Olá, meus amores! Tudo bom com você, gente linda? Espero muito, muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal, né? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de recebidos, né? Como vocês podem ver, temos várias caixinhas aqui do lado, coisas que chegaram aqui em casa e eu deixei pra gente abrir, né? E se encantar juntos aqui no canal, né? Já fui dando uma olhadinha, confesso pra vocês, tem bastante coisa legal, gente, pra gente se encantar, se apaixonar, porque tem desde decoração de casa, produtos de cabelo, perfume, ou seja, a gente tem muita coisa legal e eu vou abrir agora com vocês, tá bom? Então já te convido, né, a chegar deixando aquele like, se não for inscrito, se inscrever, fazer parte do canal e dessa família que vem crescendo cada vez mais e vambora lá, gente, abrir todas essas caixinhas aqui, né, juntos, em mais um vídeo de recebidos. Vambora lá pra esse vídeo. A primeira sacolinha que vamos abrir, que não é uma caixinha, gente, mas tá bem fresquinha, porque é da França Cosmético, acabei de encontrar com a Fernanda aqui em Rio das Ochas pra poder pegar o meu kit que eu já vou mostrar pra vocês. Eu coloquei uma mesa aqui de apoio, gente, pra conseguir mostrar pra vocês com mais detalhes. A França Cosmético, ela é uma distribuidora oficial da Íbera, né? Mas ela distribui pra todo o Brasil, mesmo sendo aqui da região dos lados. Então, se você, né, tá interessada em qualquer produto da Íbera, gente, ele é um distribuidor oficial. E aí pode enviar pra vocês. Eu tô sempre recebendo aqui, né, me encantei aí pelo kit do Genoma. Uso muito o Renil também, luzes e mechas pra quem é loura. Tem o Detox, que eu já usei no salão que eu faço tratamento aqui em Rio das Ostras, que é o estúdio Natália Miranda. E agora, vamos conhecer, gente, juntos, esse kit aqui, olha só. Dá uma olhadinha, novidade. Eu fui pra São Paulo, meu cabelo voltou de lá extremamente danificado. Por conta de chapinha, babyliss. E aí eu gritei, né, Fernanda, me ajuda. E ela me indicou aqui, ó, esse santo tratamento. Foi ela que indicou o Genoma anteriormente. Eu falei assim, Fernanda, você arrasou na indicação, porque eu me dei muito bem com o Genoma. E vocês podem ver aqui a mesma proposta, olha só. Tem umas partículas dentro do shampoo, já pra começar a tratar o nosso cabelo desde a lavagem. Olha, vocês estão conseguindo ver aí em azul? Aqui, olha, é a máscara de tratamento, né? E esse kit aqui, gente, é o Butulínica. E aí eu já tô ansiosa aqui, né, pra começar a usar, testar aí durante os vlogs e compartilhar os resultados com vocês. E deixa eu mostrar pra vocês também uma coisa que me faltou lá em São Paulo. Era um bom protetor térmico. Esse aqui, gente, é o 360 também da Ibera. Olha só. A Nathalie também usa lá no estúdio dela. E eu já me encantei por esse tratamento aqui. Por quê, gente? Ele protege os nossos fios de altas temperaturas, como chapinha, prancha. Aqui tá dizendo, olha, que é formulado com silicones que revestem os fios com uma película protetora. Ou seja, a gente precisa proteger o nosso fio antes de vir com o calor. Isso aqui ele protege de fato, né? Porque tem alguns aí que não adiantam muita coisa. Esse aqui eu já usei, então pedi pra Fernanda um desse. Ela me enviou junto com o meu kit. Vou começar a usar o kit, gente, e vou contando pra vocês, tá bom? Mas de qualquer forma, o Instagram aqui da Fernanda tá no box de informação. Lembrando que são produtos originais. Vocês podem ter certeza e confiar. Porque a Fernanda, gente, é um distribuidor, um representante oficial da Ibera Paris. E é isso. Muito obrigada, Fernanda. Tô ansiosa aqui, como eu já falei, pelos resultados. Vou contando tudo pra vocês, gente. Vamos lá pra esse próximo recebível. Abrir uma caixinha recheada, gente, de vários itens aqui pra nossa casinha. Essa caixinha aqui é da Camesa e tem muita coisa bacana. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, começar por essa toalha. Dá uma olhadinha. Que toalha linda, gente, no cinza chungo. Ela é bem acolchoada, sabe? Parece absorver muito bem. Gostei, adorei a cor também. O Beto que adora toalha assim mais escura, né? Homens, né, gente? Eu adoro a toalha branquinha. Se ele pudesse usar a preta, ele usaria. O marido de vocês também é assim, gente? Comenta aí. E aqui, o que que tem? Um roupão de microfibra tamanho G. Olha só, gente. Ele é rosa. Que lindo. Deixa eu abrir aqui, ó. Nossa, ele é aquele tecido, sabe? É acolchoadinho? Não, é tipo um macaquinho de criança. Esqueci o nome desse tecido, gente. Comenta aí pra mim. Parece a manta. A manta que a gente dorme. Igualzinho. Bem quentinho. Que delícia. Que lindo. A cor também, ó. Um rosa maravilha, né? Bem bonita. Todos os produtos são da camisa, gente. Lindo. Adorei. Eu não tinha roupão. E agora eu tenho aí roupão, ó. Para os nossos vídeos de espadeia. Olha que bacana. Arrasou. Eu adorei. Aqui tem uma cartinha, ó. Mari, estamos muito felizes em tê-la como nossa embaixadora. Tá aí a novidade pra vocês, gente. Sou embaixadora da camisa. Então já se preparem, né? Que a gente vai ter muita cama posta. Muita decoração camisa aqui na casinha. E aí, ó. Eles mandaram aqui. Tudo que eles mandaram tá descrito aqui. Tem também um produto exclusivo que é a coxa Evolution. Vamos ver qual que é a coxa Evolution. Essa daqui, ó. Nossa, gente. Tem um monte de... Gente, pensaram na família inteira. Dá uma olhadinha nisso aqui. A coxa Evolution. Duas peças. Essa aqui é solteira. Olha só. Pro Miguel. O tamanho dela, gente. É um tamanho bom, ó. 1,60 por 2,30. É linda. Essa daqui é do dinossauro. Olha, gente. Vai ficar lindo lá no quarto do Miguel. E ela é dupla face também, ó. Um lado é estampado e outro lado é liso. E aqui, gente, pra Manuzinha. Que lindo, unicórnio. A mesma medida que eu falei pra vocês. Eu vou chegar mais perto. Olha, pra mostrar a estampa. Bem bonito, né? Bem suave também as cores. E um lado não é liso. Olha só, como vocês podem ver aqui, ó. Mas a gente vai abrir depois. Na verdade, vamos abrir agora, né? A gente já mostra lá no vídeo de recebido. Já quero usar lá no parto das crianças. Olha só. Ai, gente. São estrelinhas, olha. Bem suave. Um rosa bem clarinho também, olha. Bem bonito. Adorei. E aqui, pra cama da Mari, o que que tem, gente? É a coxa Loft Queen. Essa aqui é na cor cinza. Concreto. Que linda, gente. Olha isso. Acho que desse lado vocês conseguem ver melhor o tecido. E desse lado, a foto de como fica na cama. Maravilha. Adorei. Com certeza, Camisa. Essa parceria vai ser de muito sucesso. Que é tudo que eu amo fazer aqui na minha casa, né, gente? Uma cama posta. Eu acho que valoriza muito o nosso quarto. Valoriza muito o nosso ambiente. É mostrar que a gente cuida da nossa casa com carinho. E eu tenho certeza que eu inspiro muitas pessoas aí a fazer a sua caminha. Por mais simples que seja, tá, gente? Às vezes você não tem condição de comprar, de investir no cobre-leito. Mas eu comecei com lençol. E você também pode começar aí fazendo a sua cama simples. Mas fazendo a sua cama. Muito obrigada, Camisa. E vambora lá, gente. Pro próximo recebido. Temos aqui uma caixinha extremamente perfumada. Pra gente abrir. Da onde é que é? Vocês já sabem, né, gente? Da Balacubaco. Vou colocar aqui, ó. Tudo sobre a mesa. E volto pra mostrar pra vocês em mais detalhes. Hum, que cheirinho bom. O algodão tá de cor diferente, olha. Tá mais amarelinho, gente. Tem muita coisa bacana. E tem novidade, olha. Como vocês podem ver aqui, ó. Agora a gente tem dois tipos de boxe, gente. Na Balacubaco pra vocês adquirirem. Eu vou abrir aqui a minha boxe. E já volto pra mostrar com mais detalhes pra vocês. Tem. E como sempre, temos uma cartinha, né? Cheia de carinho aqui. Tá dizendo que Mari sua linda. Setembro tem cheirinho de novidade no ar. Lançamos o boxe premium e o boxe gold, gente. O boxe já é uma caixinha com determinados produtos que compõem ela, entendeu? E aí, gente, a minha opção aqui que eu recebi é a boxe premium. Eu já vou mostrar pra vocês, apresentar todos os produtos. Ela tá dizendo aqui que a caixinha já está disponível no site com o valor promocional. E, a princípio, vocês não teriam o desconto em cima da caixinha. Mas a Dani liberou, gente. Ou seja, a boxe já tá com valor promocional no site. E você usando o meu cupom, você vai ganhar mais 15% de desconto. Então, é aquele momento de você fazer a sua compra e garantir a sua caixinha. Porque foi liberado de última hora. E eu tô contando aqui essa novidade pra vocês. Olha, na cartinha tá dizendo que não vai ter descontinho. Mas eu já fiquei sabendo em off que sim, o cupom de desconto doce lá, que garante 15% de desconto, tá disponível, gente, pra ser usado na caixinha também. A minha caixinha, né? A minha caixinha é a premium, gente. E contém uma água perfumada de bambu, que é essa daqui. Olha só. Uma água perfumada de algodão, que tá amarelinha agora, bem mais amarelinha. Hum, tá um cheirinho maravilhoso aqui na sala. Uma água perfumada de pimenta rosa, olha só. Um spray para ambientes de marine. Todos esses quatro frascos com 200ml. Então, vem esses quatro itens, mais esse sabonete líquido, gente, de limão siciliano. Eu estou usando aqui no meu lavabo e eu estou simplesmente apaixonada por essa fragrância. Fica perfeito no banheiro e eu tenho certeza que quem comprou, amou. E olha só a tampinha, gente, rose gold. Essa daqui vai lá pro meu quarto, com certeza, porque eu já amo esse cheiro. E é isso. Então, a boxe premium, né? Vem com cinco itens aí pra você perfumar toda a sua casinha. Tem uma outra opção, né? Que é a boxe gold. Eu não sei exatamente quais são os produtos que vêm na boxe gold, mas vocês podem conferir tudo isso no site, tá? Como eu disse, o cupom de desconto e o link tá aqui no boxe de informação. Em compras a partir de 100 reais, ganha de presente um aromatizador pingente. Que é esse aqui, gente. Minha versão é de algodão. E esse tipo de aromatizador a gente pode usar no carro, a gente pode usar no guarda-roupa, em qualquer outro lugar aí pra perfumar a nossa casinha, né? Aí é que ela tá dizendo que o cupom ainda tá válido de 15% em todo o site, não só no boxe, tá, gente? Em todo o site. E aqui temos o quê? Duas águas perfumadas, top 1 e top 2 da Mari, pra parceira do mês, pra gente rechear e perfumar a caixinha de vocês, tá bom, gente? Então essas duas aqui são da parceira. E é isso, né? Recebido topzera, cheiroso por demais, balacubaco aqui na casa da Mari, gente. Muito obrigada, Dani, pelo carinho de sempre. Um beijo e vambora lá pro próximo recebido. Abri mais uma caixinha e essa daqui, gente, é da Porta Tempero JH. Foi um parceiro aqui no canal, né? Da nossa live de 300k. E olha só o que essa maravilhosa me enviou, gente. Gente, muita coisa, a caixinha tá recheada. Ela falou pra mim que queria me enviar um porta tempero. Aí eu falei assim, eu já tenho planos pra um porta tempero diferenciado aqui em casa. Mas se você quiser enviar pra minha mãe, minha mãe super vai adorar. Porque o seu porta tempero é maravilhoso, né? Pena que eu já planejei uma outra coisa. Ela falou, Mari, claro, quem veio sim, maior carinho, maior boa vontade. Além do porta tempero da sua mãe, eu vou te enviar alguns mimos também. Ai, gente, que maravilha. Arrasou. Deixa eu tirar tudo aqui porque, de verdade, a caixinha está recheada. Olha só, gente, quanta coisa bacana. Deixa eu tirar aqui, ó. Vou abrir o porta tempero e já volto aqui pra mostrar pra vocês. Que lindo esse porta tempero, gente. Dá uma olhadinha. Ela mandou no amarelo e eu não sabia que ele já vem recheado de temperinhos. Olha só. Ele gira pra facilitar, né? A gente visualizar. Gente, olha o capricho. Já vem etiquetado também. Muito lindo. Ele é todo de madeira, é um produto artesanal, né? É feito à mão. E olha isso, gente. São cinco, oito vidrinhos. E pra você usar, ó, é muito fácil. Deixa eu colocar aqui sobre a mesa. Você vem, você abre, você usa, né? Com a colher ou do jeito que você quiser. E depois, pra guardar, você fecha assim. Olha, que prático. Achei muito, muito prático. E muito bonito. Gente, uma graça. Uma graça. Minha mãe, com certeza, vai adorar. Vai ficar toda feliz e empolgada. Pra gente começar a decorar a casinha lá da mãe também, né? Olha isso. Muito obrigada, tá? Minha mãe vai ficar toda contente. Vou compartilhar com vocês, tá? Entregando pra minha mãe. Vou embalar de novo no plástico bolha. E vou gravar um vlog nesse dia. Arrasou. Eu adorei. Vamos ver o que mais. Isso aqui também, gente. Eu adoro. Olha que lindo. É um edô, né? De pimenta. De madeira, de bambu. Aí aqui também tem essa tábua. Olha que tábua linda. Eu adoro essas coisas de bambu, de madeira. Adorei. Esse aqui, gente, eu vi uma tampinha. É, com certeza. Não sei se é açucareiro ou se a gente pode botar farofa também, né? Farofinha de mandioca. Pra poder servir. Eu acho que fica bonitinho. Ainda mais com essa colherzinha. Olha que gracinha. Tá focando aí direitinho pra vocês? Olha. Né? Bem bonitinho. Dá uma olhada, gente, no trabalho dela. Que maravilhosa. Cheia de talento, com certeza. A empresa, se eu não me engano, é dela e do marido dela, gente. Uma empresa familiar ali. Aqui a gente tem um pilãozinho. Olha que gracinha pra decorar esse pilão. Muito, muito fofo, né, gente? Vou colocar na minha área gourmet, olha. Vai ficar uma gracinha lá na área gourmet. E aqui ela me mandou, ó, um porta-talheres. Que aí eu posso usar todos esses talheres aqui, ó. De bambu, de madeira, gente. Tem várias colheres, olha. Vários tamanhos e formatos também. Uma mais linda que a outra. A cor também tá um mogno, né? Bem bonito. Gostei demais, gente. Olha como é que vai ficar lindo lá na área gourmet. E aqui não acabou não. Peraí que tem mais. Dá uma olhadinha nisso aqui, olha. São suplar, gente. Pra crianças. Suplar infantil com a carinha do urso. Pra gente apoiar aqui o prato, olha. De Miguel e de Manu. Pra poder servir. Com certeza eles vão amar. Olha que fofinho, gente. Que graça, né? E é uma promoção que tá tendo esse mês de setembro. Então você corre lá no Instagram deles. Tá aqui no box de informação. Pra garantir o seu suplar aí também. Se eu não me engano, é você comprando o porta-tempera. Você leva o suplar. Não sei muito direitinho, não. Mas tá tudo aqui no box de informação pra você ser direcionado. E ficar por dentro de tudo. Mas com certeza eu gostei muito. E vamos usar bastante aqui. Minha mãe também vai amar, tá bom? Muito obrigada por todo esse carinho que você teve com toda a minha família. Tá bom? Lembrando das crianças, da minha mãe. Minha área gourmet também. Com certeza vai ficar tudo lindo aqui em casa. Muito obrigada de coração. Tá bom, gente? Um beijo. E vamos embora lá pro próximo recebido. Amei esse recebido, gente. Olha só. Rotinas Underline Beleza. Marciele, uma seguidora querida. Tá sempre me enviando aí Mimos da Natura. E olha só o que que ela me enviou. Ela me enviou simplesmente o hidratante perfeito. Que eu usei aqui no dia da maquiagem que eu fiz aqui em casa. Eu até filmei pra vocês, gente. Ele promove, né? Uma recarga instantânea de hidratação. E, gente, eu usei e senti hidratação diferente no meu rosto na primeira vez. Com certeza. Já vou colocar aqui na minha rotina, né? De cuidado diário. E olha só o que que tem também. Aqui é um esfoliante anti-sinais. Olha só. Ambos são da Cronos, né? Esse aqui, ó. Tem micro esferas de bambu e ácido glicólico. Esfolia, além de suavizar as linhas, né? Com a pele renovada aí. Gente, arrasou. Aqui também tem algumas amostras do Essencial Supreme. Novo Essencial, deve ser. Não conheço. Já comenta aí se vocês conhecem. Deixa eu dar a dica agora pra vocês de como adquirir Natura. Tem um cupom, que é o MARISETEMBRO. Que garante pra vocês 10% de desconto em todo o site. Além do cupom, compras acima de 100 reais é frete grátis. E se é sua primeira compra, tava uma promoção, que na compra acima de 50 reais você já garantia o frete grátis. Então, gente, nada mais cômodo de você comprar a Natura online e receber na sua casa. Vocês viram? A caixinha, olha, pequenininha, só com dois produtos. Chegou aqui em casa super direitinho, super bem embalada, com todos os cuidados, produtos da Natura, de fato. A embalagem é da Natura, entendeu? Vem direto da Natura pra gente. A Marciele, né? A Rotinas Underline Beleza. Ela só é uma consultora, né? Uma promotora da Natura. Que faz o pedido aí pra você receber na sua casinha. Ou seja, gente. Frete grátis e o meu cupom de desconto. É a oportunidade perfeita pra você adquirir Natura aí na sua casinha. Tá? Tá aqui no box de informação. Obrigada, minha lindona. E já tô incluindo aqui na minha rotina de cuidados. Porque já tô apaixonada pelo hidratante. Hidratante não. O protetor que ela me enviou, né? Cês sabem que eu tô sempre falando. Inclusive, ele tava na promoção por 27 reais. E agora, vou usar esses dois produtinhos aqui bastante. Obrigada, minha linda. E vambora pro próximo recebido. E aqui temos uma sacolinha também recheada de produtos fitoderme. Gente, eu já sou consumidora da marca. Já usei. E aí, eles me enviaram aqui algumas coisas. Essas daqui, ó. Beto já até andou espirrando. E já gostou. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Que além dessas... É delpolônia, né, gente? Essas três aqui. A gente também tem, ó. Dois perfumes. Vou, inclusive, abrir com vocês pra gente experimentar juntos. Fitoderme. Essas aqui são de lançamento. Quando eu fui lá em São Paulo, teve um passeio que eu não consegui estar presente no laboratório, gente, da Fitoderme. E aí, o que que acontece? As meninas pegaram o meu kit. Que é esse aqui. Eu tô abrindo com vocês agora. Guardei a ansiedade pra gente experimentar juntos. Mas elas já falaram que é maravilhoso, ó. Esse aqui é o Fortune. Olha. Pelo jeito, ele é masculino. Pelo cheirinho que já exalou por aqui. Sim, gente. Masculino e bem gostoso. O senhor Beto aqui vai amar. Esse aqui, olha. É o Dreams. Vai comentando aí se vocês conhecem. Se vocês usam. A marca Fitoderme também. Produtos de cabelo. Esse é o Dreams. Bem gostoso, hein? O cheirinho que eu gosto. Bem doce, sabe? Amei. E aqui, olha. Tem Ametista. Esse Delcolone aqui. Olha que bacana. Aqui, ó. Aquamarine, gente. Também uma Delcolone. E esse rosinha aqui é o Quartzo Rosa. Olha que lindo esse aqui. Nossa, vou colocar lá na penteadeira. Pra perfumar bastante. Esse aqui, Beto já andou espirrando e gostou também. Provavelmente ele vai ficar com esses dois. E esses aqui ficam pra mim. Olha só que bacana. Muito obrigada, tá bom, Fitoderme? Adorei esses perfumes. Com certeza a gente vai usar muito aqui. Ficar todo mundo bem cheiroso. Um beijo e vamos pro próximo recebido. Tava sentindo um perfuminho gostoso aqui nessa caixinha. E aqui a gente tem, olha, perfume com proteção. Recebi uma caixinha, gente, da Cooper Alco. Olha só, com alguns diferentes tipos, né, de álcool. Vou tirar tudo aqui pra mostrar pra vocês. Nossa, e nessa época é muito bom, gente. Quanto mais álcool, melhor. Seja muito bem-vindo. Olha só também, tem aqueles paninhos de limpeza. A base de álcool, que eu sempre mostro pra vocês no mercado. E aqui é o refio. Olha que bacana, gente. E aí tá dizendo que limpa. Mata 99.9 das bactérias. Tem 6 horas de ação prolongada. Muito bacana. Gostei bastante. Essa daqui é a mesma proposta, né, do produto, com uma embalagem de bolso. Olha que bacana pra gente levar dentro da bolsa. Daí a gente abre aqui, igual lencinho em umedecido, só que é lencinho de álcool. Bem legal. Aqui a gente também, olha, tem o álcool em gel. Esse pequenininho, que é pra bolsa. Aqui, olha, recebi, gente. Olha, você puxa por aqui. Isso aqui é o refio. Olha que bacana. É um lenço, né, gente? Gente, umedecido com álcool da Cooper Alco. Esse aqui deve ter fragrância. Lavando oriental. Tá escrito aqui. 6 horas de ação prolongada. Mata as bactérias. Limpa, perfuma e desinfeta. Bem bacana. Olha só. Backfree, né, da Cooper Alco. Aí aqui, olha, tem uma ceixinha organizadora. Olha que bacana já pra gente organizar os produtos. Eles arrasaram. E aqui também tem uma sacola. Olha. Pra gente fazer as nossas compras aí. Bem bonita também, olha. Curtir, amar e proteger. Cooper Alco. Aí, olha, gente, o álcool. Esse aqui é o álcool líquido, né? Com a fragrância aí de lavanda oriental. Esse aqui tem a fragrância mimo. Não conheço. Comenta aí pra mim se vocês conhecem. Esse aqui é o eucalipto, né? Esse aqui eu adoro passar no porcelanato. Coloco no mope. O porcelanato fica limpinho. E esse é o clássico, né? É o tradicional. E aqui, gente, eu tenho a versão em gel. O álcool 70 em gel. Com a fragrância de eucalipto. Olha que beleza. Aqui tá dizendo, gente, que o destino de uso é a limpeza geral. Pisos e azulejos. Eletrodoméstico. Vidros e fórmica. Olha só. E a gente tem também uma caixinha pra organizar tudo isso por aqui. Olha só. Que bacana. Adorei esse recebido. Aqui é o refil, né? Na latinha vem 35 lenços. No refil tem 50. Dá pra gente usar bastante. Esse aqui já vou colocar na bolsa. E esse aqui também. Muito obrigada, Coperalco, por esse recebido topzera. Vamos usar bastante aqui nos cuidados da casinha. Tá bom? Um grande beijo. E vamos lá pro próximo recebido. De antemão, eu já peço desculpa se vocês escutarem algum barulho de máquina ao fundo. O vizinho tá fazendo alguma obra aqui, gente. São 7 horas da noite. Eu dei um tempinho, mas eu vou terminar com vocês já esse vídeo, tá? Eu acho que eu consigo mostrar agora. Aqui são sabonetes da Albany. Sim, chegou aqui, olha. Nessa sacolinha bonita, né? Vários sabonetes. Aqui também tem uma cartinha, né? Tem a linha Homem, gente. A linha Homem. Quem gosta bastante é o Petro. Vamos ver se veio dele. Tem esse aqui, ó, que controla a oleosidade com mentol. Aí tem esse aqui, ó, controle de odor. E tem o 4 e 1, ó, que é o rosto, barba, cabelo e corpo. Precisei ler pra saber que eu sabia que era 4 e 1, porque ele tá sempre comprando esse aqui nas compras. Aí vieram também, gente. Esse aqui, ó, de amêndoa doce e proteína do leite. Óleo de macadâmia. Aí tem esse aqui, extrato de aveia. E tem esse também de leite de coco. Vários sabonetes aí da Albany pra gente usar bastante. Com certeza, muito bem-vindo. Muito obrigada, Albany, pela sacolinha recheada, tá bom? Um beijo. E vamos pro próximo recebido. E sim, gente, tudo que é bom dia acaba, né? E todas as minhas caixinhas já foram abertas. E o recebido de hoje termina por aqui, né? E aí, gente? Conta pra mim. Já deixa aí nos comentários qual que foi, né, o item que você mais gostou. Qual que é o recebido que mais faz sentido pra você, que você mais gostaria, né? Comenta aí. Deixa aí nos comentários que eu vou acompanhar tudinho, tá? Gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que tenha deixado o seu like. Se inscrito também, né? Caso não seja inscrito. E um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!